Era uma hora grande, quando eu cheguei no palito Procuro uma negra rosa, filha da rosa marinha Todo mundo? Vim no balanço do mal a minha escola Vim no balanço do mal a minha escola Vim no balanço do mal a minha escola Só quem veio sabe como é Vim no balanço do mal a minha escola Vim no balanço do mal a minha escola Vim no balanço do mal a minha escola Só quem veio sabe como é Vim no balanço do mal a minha escola 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 Vim no balanço do mal a minha escola